11 horas e 57 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, continua participando com a gente Liga pra gente 3307-3951, 3307-3952 Policiais da ROCAM prenderam o Kaique O Kaique é conhecido como Ferrugem Ele vai enferrujar agora lá na cadeia Ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso Pera aí, pera aí que eu estou recebendo aqui uma informação de que não é agora essa matéria Conta aqui pra mim Não, Geselo, não deu play, né? Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o Ferrugem Ferrugem não é coisa boa não, ferrugem é coisa ruim Tem outro destaque pra você agora Agora esse vai, hein? Olha só, minha gente, o caboclo que participou de um roubo a uma lanchonete no Coroado na Zona Leste Sabe o que aconteceu? Foi preso e não vai comer chisalada lá na cadeia Não vai Mariana Rocha traz os detalhes É isso mesmo, preso por um crime fútil O Douglas Reis Ramos, de 25 anos Olha o que aconteceu Ele e outros dois infratores invadiram uma lanchonete lá no Coroado Bairro da Zona Leste da capital Armados Renderam uma mulher que estava na lanchonete Pra quê? Pra roubar um televisor É isso mesmo, roubaram a televisão da lanchonete Dois homens empreenderam fuga E o Douglas foi preso em flagrante por policiais Levado aí ao distrito policial para prestar depoimentos E agora vai responder pelo crime de roubo majorado A polícia procura ainda pelos outros dois infratores Que também participaram aí desse roubo na lanchonete do Coroado Eu volto com você no estúdio O Leão acabou de dizer que na cadeia não tem três x-salada por derrear, não Lá nem x-salada tem É uma pessoa com arroz e ovo É só ovo O que que é? Já foi preso? Eu sou uma pessoa bem forte Olha o outro, abusado Tu já foi presa? Tu já foi presa? Eu sou informada, meu filho Não, ele Não, você falou eu Pra eu saber Tu já foi presa? Ninguém foi presa aqui não, gente Aqui todo mundo tem a ficha limpa Quando pede aqui os antecedentes criminal Não tem antecedentes criminal, não Olha só essa informação que eu vou trazer pra você O corpo do motorista Júlio César da Silva De 50 anos Que foi sequestrado no último sábado Infelizmente foi encontrado em um ramal Na manhã de ontem no Tarumã Quem vai contar os detalhes pra gente é o Valdir, Adriano Mais de 10 mil motoristas de aplicativo trabalham todos os dias nas ruas de Manaus São autônomos que encontram na modalidade uma forma de sustento Muitos deles, na verdade, nem se tocavam de que deviam recolher 11 horas e 59 minutos A matéria não é essa A gente vai trazer as informações do corpo do motorista Júlio de 50 anos Que infelizmente foi encontrado depois de ser sequestrado no último sábado Ficou domingo, segunda, terça, quarta, até ontem Cinco dias desaparecido A família desesperada procurando A família desesperada procurando o corpo do Júlio Procurando o Júlio, né? Não tava procurando o corpo Tava procurando o Júlio E infelizmente não aconteceu Daqui a pouco, se Deus quiser E o Gesiel permitir A gente chama essa reportagem 12 horas em ponto O Frank Mendes É o Frank que tá no TP aqui Frank Mendes, de 39 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo Só que não foi só isso, não Ele também tava com drogas quando ele foi preso E foi preso por tráfico Quem vai contar os detalhes? Posso chamar, Gesiel? Mariana, se Deus quiser vai entrar a matéria certa agora Mariana Rocha, vai! É isso mesmo, a polícia chegou até o Frank Siqueira Por meio de denúncia anônima A denúncia dizia que havia um veículo de cor cinza Transportando drogas lá no São Raimundo Que é um bairro da Zona Oeste Aqui da capital A polícia abordou esse veículo Que o Frank Siqueira dirigia E foram encontradas aí Uma arma calibre 38 Também cinco tabletes de drogas Supostamente maconha do tipo skunk Que é a mais cara comercializada hoje no mercado Além de balança de precisão E também embalagem para drogas e munições intactas O Frank foi levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia Para esclarecer aí essa situação Eu volto com você no estúdio Mariana Rocha, são 12 horas e um minutinho Tu tá rindo de quê, Rui? Não é do Gesiel não, né? Tá Agora assim a gente vai chamar, infelizmente, essa notícia triste Que é o corpo do Júlio César da Silva, de 50 anos Que foi sequestrado e foi encontrado no ramal, no Tarumão Valdir Adriano acompanhou tudo e traz os detalhes Exatamente, o corpo foi reconhecido por familiares de Júlio César da Silva Pereira De 50 anos, que estava desaparecido desde o último sábado Quando foi sequestrado lá na Rua 10 No bairro Jorge Teixeira Quarta Etapa, na Zona Leste de Manaus O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira Lá na Avenida do Turismo, numa área onde está em obras A vítima apresentava sinais de enforcamento E possivelmente, segundo peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica Ele foi morto por asfixia O cadáver foi encaminhado até a sede do Instituto Médico Legal Onde deve passar por exames de necrópsia Que devem confirmar a causa da morte da vítima Por enquanto, familiares não sabem dizer O porquê desse rapaz ter sido morto dessa forma brutal E nem também o que pode ter motivado E também quem são os autores desse crime A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Investiga esse caso Volta com o túdio Obrigada, Valdir Adriano Obviamente que a gente tem uma imagem do momento em que ele foi levado Isso é muito bom É uma notícia boa para a investigação Porque a polícia pode ali tentar identificar Quem foi que o levou É interessante a gente dizer que apesar da imagem estar distante Tem um carro, tem um veículo ali Olha, que também foi um veículo que deu a fuga Para os sequestradores E levou o Júlio também E a gente vê aí uma morte, infelizmente Por asfixia Numa retirada ali Eu pensei que tinha sido um assalto A gente estava achando que tinha sido um assalto Não, não foi nada disso Ele foi levado à força para dentro do carro E foi encontrado cinco dias depois Desse jeito aí, esganado, enforcado Morreu por asfixia E infelizmente o Júlio agora Desembarcou do mundo E a polícia agora vai descobrir Quais foram os motivos e a autoria E é importante saber Porque confundido ele não foi A gente pode dizer que com toda certeza Que ele não foi confundido Os caras sabiam exatamente que queriam levá-lo Nas imagens a gente vê claramente isso Levaram o Júlio à força Chegaram a agredir A gente vê ali que tem algumas pessoas Que dão socos ali E chutes no Júlio E infelizmente a família agora vai enterrar o Júlio E a motivação vai caber à polícia Tentar deslinchar essa questão A gente vê que o corpo já estava ali Em estado de decomposição A gente vê já a mudança na coloração do corpo Infelizmente Mas foram cinco dias de desaparecimento praticamente Cinco dias em que o Júlio César estava desaparecido E agora a polícia vai caber Deslinchar essa questão Descobrir Desvendar esse crime Descobrir a autoria E principalmente saber a motivação de mais essa morte Doze horas e quatro minutos Você que está acompanhando o programa da comunidade Acompanhou o encontro do corpo do Júlio Que estava desaparecido Já tinha aí pelo menos cinco dias O Júlio que tinha 50 anos E foi morto ali com requintes ali Viu gente Foi morto ali com bastante violência Você vê que ele foi arrastado para dentro do carro Ele sabe o que foi que aconteceu Agora está no céu Lá está lá para cima E os autores do crime vão ter que explicar O que foi que aconteceu Quando a polícia prender Porque eu não tenho dúvida A polícia vai prender Olha essa notícia que eu tenho para você Mais uma notícia de violência No transporte coletivo Um passageiro de 15 anos Foi esfaqueado em um assalto A um ônibus E foi na noite de ontem Dois adolescentes foram apreendidos Suspeitos de terem cometido o crime Quem conta os detalhes? Valdir Adriano Fala Valdir O ônibus com as luzes apagadas Dentro do terminal de integração 3 É da linha 448 Ele foi alvo de criminosos Na noite desta quinta-feira Na zona norte de Manaus Mas ele não foi o único Um outro coletivo da mesma linha Também foi assaltado minutos antes Depois de anunciar o assalto Os passageiros no cruzamento das avenidas Max Teixeira com Torquato Tapajós Os bandidos fugiram por aquela área de mata Que dá acesso à comunidade Santa Cruz Uma rota de fuga dos bandidos Já conhecida da polícia E por onde eles sempre fogem Levando os pertences das vítimas Estavam em patrulhamento Marcos Teixeira Informacionados pelos usuários Do ônibus 448 Informando que estavam sendo assaltados Atravessamos a via E os meus descerem no meio da mata No caminho lá fizemos a incursão Junto com o pessoal da 15ª Se colar o tenente de cavalo E conseguimos localizar essa mochila Com vários celulares que estavam dentro da mochila No roubo, um adolescente de 15 anos Que voltava para casa Foi esfaqueado Por motivo nenhum Fui esfaqueado Inclusive eles tentaram esfaquear novamente Mas não aconteceu nada Tu não reagiu e foi esfaqueado assim mesmo? Sim, sim Enquanto as vítimas registravam o caso Na delegacia Chegou a notícia Que dois suspeitos haviam sido detidos Os adolescentes foram encontrados Em posse das facas E uma arma falsa Usadas no assalto Eles foram levados A delegacia especializada Onde responderão Por ação análoga Ao crime de roubo majorado Sabe o que que todo Sabe qual é o sonho De todo motorista e cobrador? Na hora que está acontecendo Um assalto como esse Passar uma viatura da polícia E para eles pararem o ônibus A polícia entrar e prender o bandido E às vezes Esse sonho vira realidade Olha o caso que eu vou trazer para você agora Um homem foi detido Na manhã de hoje Lá na avenida Torquato Tapajós Nossa equipe de reportagem flagrou Um momento O motorista do executivo Estava passando pela avenida E na hora que estava ali A equipe Cobrindo aquele acidente Tinha uma viatura da polícia O motorista do executivo Parou e disse Tem um cara aqui dentro Que está assediando uma mulher Os policiais entraram Vasculharam O caboclo que é esse que você está vendo aí Ele estava como? Armado de uma faca E sabe o que é pior? O motorista do executivo Já tinha reconhecido esse homem Como o autor de um outro assalto No mesmo executivo Entendeu? Você que está aí do outro lado O caboclo roubou o executivo Não satisfeito Ele entrou no mesmo executivo Que ele tinha roubado Em uma outra ocasião Molestou a mulher O motorista reconheceu o cidadão Parou no carro da polícia E o sonho do motorista E do cobrador Foi realizado No momento do assalto Eles conseguiram encontrar a polícia A polícia entrou e Prendeu o bandido E obviamente O bandido Ele tenta se equiparar Ao trabalhador Quando o bandido É preso nessa circunstância Ele diz Eu sou trabalhador Eu sou trabalhador Trabalhador coisa nenhuma Trabalhador não tem que andar com faca Trabalhador que é trabalhador Que é honesto Que é correto Não molesta a mulher Dentro de ônibus Trabalhador está preocupado Em trabalhar e sustentar a família Ele não está preocupado Em molestar a mulher Dentro de ônibus Trabalhador que é trabalhador Não é reconhecido Por ter praticado assalto Pronto? Falei Então não é trabalhador coisa nenhuma Pode ser trabalhador Agora vai trabalhar dentro da cadeia Vai pintar lá A M070 Né? Agora ele vai pintar A M070 Ele vai ter que trabalhar Na marra agora Porque ele foi preso Vai ter que trabalhar Na marra agora Aí ele vai virar Trabalhador a pulso Porque se ele fosse mesmo Trabalhador Ele não estava preso 12-9 Bárbara Mitoso Volta ao vivo conosco Está lá na delegacia E vai trazer mais um destaque De polícia Ao vivo Bárbara Mitoso Qual a informação que você traz Para a gente É isso mesmo Márcio Olha só Logo mais cedo A gente participou De uma coletiva Que foram apresentados Dois homens Que são suspeitos De participarem De pelo menos Cinco homicídios Na zona sul Da capital Eles foram presos Durante um tiroteio Entre eles E a polícia Na última quarta-feira Na noite da última quarta-feira No bairro Cachoeirinha Uma terceira pessoa Que estava com eles O Carlos Henrique Dos Santos De 20 anos Ele foi morto Nesse confronto E o Francisco Chalão Bezerra De Araújo De 19 anos E o Level De Freitas Vilhena De 24 anos Foram presos Esses dois Eles são suspeitos De participarem Desses homicídios Eles são suspeitos De participarem De uma facção criminosa Inclusive Nós ouvimos O delegado Logo cedo E nós vamos ouvir Agora o que o delegado Tem a falar Sobre esse caso Márcia Sim A equipe de investigação Do terceiro JIP Comandada pela doutora Que conseguiu lograr Esse indivíduo Que faz parte Do bonde rival Então nós temos Essa característica Na zona sul Por isso Estão acontecendo Alguns homicídios Na nossa área Mas o sistema De segurança Polícia Civil Está trabalhando De forma integrada E seletiva E inteligente Nós não estamos Escolhendo o tipo De facção A ou B Nós estamos fazendo O nosso trabalho Identificando esses homicídios Esses traficantes Da nossa área E prendendo Com ele Foi prendida Essa agenda Que mostra O dia a dia Da boca de fumo Que é comandada Por esse cidadão Pois é Márcio Como nós ouvimos Agora o delegado Eles são envolvidos São suspeitos De envolvimento Nesses homicídios Inclusive Nenhum homicídio Que ocorreu Na última terça-feira Do Jacques da Silva Prado De 53 anos Que era funcionário Do Detran Inclusive Segundo a polícia O caso vai ser investigado Para verificar Outros envolvidos Nessas mortes Que vem acontecendo Diariamente Márcio A gente relata Que praticamente Todos os dias Algum tipo De assassinato Principalmente Ali na zona sul Da capital Volto com você Obrigada Bárbara Isso é briga De facção criminosa Briga de facção criminosa Pela luta ali De ponto de venda De drogas De comando De ponto de drogas Quero parabenizar O delegado Doutor Divanilson Não é isso Chevera E a doutora Quellene Delegada Competentíssima Como o doutor Divanilson Doutora Quellene Que era titular Lá da terceira O DIP Distrito Integrado De Polícia Lá de Petrópolis Doutora Quellene Parabéns pelo trabalho Doutor Divanilson Também Parabéns pelo trabalho Que a gente sabe Que não é fácil Ser delegado Não é fácil Ter que lidar Todos os dias Com o que há de pior Nessa cidade Infelizmente Que é o bandido Criminoso Que mata cidadão de bem Que vende droga Para criança Que envolve menor E envolve adolescente No tráfico de drogas Doze horas e doze minutos Quem vem agora É nosso pequeno Nosso criança Emerson Santos Você disse que eu estava Te devendo Então o que se faz É que se paga Pequeno é com você Emerson Santos Olá Márcia Mais uma oferta E promoção É claro Nessa sexta-feira Sextou Com muitas promoções Para você Diretamente do Minuto Oferta E eu estou aqui Na Torquato Tapajós É claro Na drogaria mais barata Do Brasil Meu amigo Eu fiquei impactado Que promoção é essa E é nas compras A partir de um real É isso mesmo? Bom dia Márcia Bom dia Manaus Realmente É uma promoção Nacional Uma promoção excelente Que a outra está colocando Para você Nas compras Em perfumaria A partir de um real Em perfumaria Você passa a concorrer A uma casa E vinte carros É isso mesmo Uma casa e vinte carros Não precisa gastar muito Porque aqui você não gasta muito Você investe na sua saúde Vamos de oferta? Vamos! Verdadeiro rasga preço Isso está no ar Insisto em falar do ômega 3 Por quê? Porque aí você compra O ômega 3 O pessoal diz que é oferta A R$39,90 A R$40,45 Gente O meu R$14,99 É oferta R$14,99 Ó Meu paracetamol Febre Dor de cabeça Dor no corpo Criança Tá? R$8,99 R$1,49 Gente É muita oferta Lembrando que eu tenho Colorações aqui A partir de R$6,99 Desodorante Rexona A R$10,99 Olha aqui a minha Loratadina também Aqui ó Processo alérgico A média aí é R$16,00 R$17,00 R$20,00 R$25,00 a minha Gente R$2,99 Não tem limite de compra Você compra o quê E o quanto quiser Olha o meu Massageol A gente tá conseguindo Segurar a oferta Concorrência R$39,66 R$39,66 Massageol Quem conhece Sabe da qualidade Olha aí R$9,99 R$9,99 É o melhor preço do Brasil Meu teste de gravidez Quem tá precisando E pensa que não vai conseguir Resolver Ó R$3,99 Gente Imbatível Imbatível A concorrência tá enlouquecida Querendo saber Como é que a gente faz Pra baixar o preço E atenção Zona Norte Fuxico Tamo chegando aí Zona Leste Tamo chegando Espera a gente aí A gente tá chegando Que é a melhor Charli Amorim Obrigada pela audiência Charli Amorim Muito obrigada Deixa eu dizer pra você Uma coisa aqui Muito clara Nenhum apresentador É boa ou suficiente Sem uma boa equipe Por trás Volta pra mim aqui Que eu quero falar aqui Nenhuma apresentadora É boa ou suficiente Se não tiver uma boa direção Ivan Nascimento Se não tiver Uma boa equipe Nossos cinegrafistas aqui Que sempre fazem milagre Pra poder dar jeito de mim Porque as vezes Eu deixo todo mundo doido É claro Eu tô de cortes e é Uns aplausos Ricardinho Nosso operador de áudio Toda a produção do programa Eu já disse Repito E não estou com demagogia Eu sou só a pontinha De um novelo enorme Desse aqui Quando você vê O resultado aqui Do programa Quando você vê A apresentadora Aqui na frente Aqui do programa Você não sabe O mundo de coisas E de gente que tem atrás Patrícia Teixeira Apresentadora Patrícia de Paula Apresentadora Apresentadora Competentíssima Que também esteve ontem Aqui no programa Patrícia de Paula Muito obrigada Por ter aqui Estado a frente do agora Tá aí a nossa equipe Toda dá um oi Então aprendam De uma vez Por todas isso A apresentadora É a pontinha da unha Tem uma mão Um braço Uma cabeça Pensante Um corpo inteiro Por trás Tá bom Obrigada Charles Vou levar os parabéns Pra equipe toda Tá Vou levar os parabéns Pra equipe toda Obrigada Charminho Doze horas e dezesseis minutos Vai ter jogo no domingo? Vai ter jogo no domingo? Vai ter jogo no domingo? Tá deixando o Geséu doido Lá dentro E olha só Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa Vai ter jogo no domingo Ganhei camisa hoje Do Marcelo Daqui a pouco a gente vai trazer informações Sobre o jogo do Manaus Que vai acontecer Então você que tá aí do outro lado Fica esperto aí Que daqui a pouco a gente vai trazer informações Tem banda aqui Tem gente aqui que vai ter evento Daqui a pouco vai trazer informações Do evento Então daqui a pouco eu vou trazer essas informações Pra você Que tá aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade E olha Vai ser agora Não vai ser depois Pelo menos mil policiais Devem trabalhar no esquema de segurança Na Arena da Amazônia No jogo do próximo domingo É a final da série D do Brasileirão Entre o Manaus E o Brusque de Santa Catarina A pessoa quase não fala a palavra né Os ingressos estão quase esgotados Vamos ver 800 policiais Equipes do Corpo de Bombeiro SAMU E Departamento Estadual de Trânsito Começam a atuar no sábado E ficarão de prontidão Até a dispersão do público Após o jogo Agentes do Instituto Municipal De Mobilidade Urbana Da Prefeitura Também trabalharão No entorno da Arena da Amazônia Após o jogo Nós acompanharemos Todos os corredores viários E a população pode ter certeza Que as paradas de coletivos Também estarão policiadas A Avenida Constantino Neri Vai ser interditada No sentido Bairro Centro No domingo pela manhã Para que os torcedores Possam estacionar O mais próximo possível da Arena Os torcedores enfrentam Tradicionalmente dificuldades Para estacionar Nas proximidades da Arena Muitas vezes São cobrados Pelos famosos flanelinhas Por estacionarem em via pública Segundo a Secretaria de Segurança Pública Do Estado Aqueles que cobrarem estacionamento Nessas ruas Do dia do jogo Vão ser presos em flagrante Não é para cobrar Aquela área em torno do estádio Aquilo pertence ao Estado Aquilo não é estacionamento privado Ninguém pode cobrar em via pública Nesta quinta-feira Esgotaram-se os ingressos Para as arquibancadas Que custavam 30 reais Somente os da área VIP De 100 reais Estavam disponíveis Nas bilheterias Olha, deixa eu dizer para você Que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da Comunidade de Jogo É para todo mundo se divertir Vamos com essa consciência Da alegria Da felicidade Prestigiar o nosso Manaus aí E prestigiar todo mundo Que está lá Vamos respeitar todo mundo E curtir o jogo Com felicidade Com alegria, tá? 12, 18 Vem cá comigo Que tem uma imagem Olha só a imagem Que eu vou trazer para você Do circuito de segurança Mostrando aí o momento Em que uma pessoa Tenta invadir a casa Essa imagem Que você está acompanhando Já é Olha lá Lá no cantinho Tu parece que não está vendo nada Olha lá no cantinho Olha aí, ó Invadiu Invadiu Olha aí Invadiu a casa de óculos Na cabeça Não sei se é menor de idade Espero que não seja Mas você está vendo aí, ó Ele entrou pela área de serviço ali Pela área externa E estava tentando entrar na casa Olha isso Invadindo a casa dos outros Meu forte Tem câmera de vigilância Tu vai ser reconhecido, menino Olha isso Já dá para saber quem é A polícia já vai descobrir quem é Ele olha para um lado Olha para o outro Vê se tem alguma coisa para roubar Olha ali Ele pegou ali ainda no objeto Viu se tinha alguma coisa para roubar Será que eu consigo dinheiro com alguma coisa aqui? Não Vamos embora Dá o olho ali embaixo Olha na porta É um pesquisador, Rui? Rui está dizendo que ele é um pesquisador Olha aí Foi embora, diretor? Foi embora Desistiu Desistiu Graças a Deus Desistiu Mas ele entrou na casa Tentativa de fútbol Só não levou Porque não conseguiu achar nada Tem que descobrir quem é Esse indivíduo que está aí Invadindo as casas No Vila da Prata Mais uma denúncia lá da zona oeste da cidade Vila da Prata Rua Paranaguaçu É diretor Diretor me disse a rua aqui Paranaguaçu A rua A rua é Paranaguaçu Paraguaçu A rua Está vendo como apresentadora Não é ninguém sem o diretor? Estou falando para vocês Apresentadora não é ninguém sem o diretor Paraguaçu É o nome da rua Vila da Prata Está aí a cara do cidadão do Meliante Que entrou na casa dos outros Não levou nada Olha ele voltou gente Ele pegou alguma coisa ali em cima Ah ele ainda virou a câmera Já era tarde Diretor Ele ainda foi lá e desviou a câmera Já era tarde Já tinha mostrado Tu já tinha sido filmado meu forte Tá? Tu já tinha sido filmado Não adiantava não É a casa Tu já tinha sido filmado Está aí o indivíduo que está entrando nas casas Lá na Vila da Prata Na rua Paraguaçu Tu conhece a rua Gustavo? O Gustavo que é do Vila da Prata Diz que conhece a rua viu? Tem muito assalto lá não? Só tem assalto de vez em quando Foi o de em quando Que acharam na casa agora gente Infelizmente Olha aí Se você conhece esse cidadão Esse indivíduo Entra em contato pelo 181 É o telefone para você fazer a denúncia Anonimamente Não precisa se identificar Beleza Agora o Ferruge vai entrar aqui na parada? É diretor? Ferruge Vai entrar aqui na parada? Policiais da Rocã prenderam o Kaique Kaique é conhecido como Ferruge E o Kaique vai ter que enferrujar a cadeia Quem vai trazer os detalhes pra gente é a Bárbara Mitoso Fala Bárbara A informação da denúncia Era que um homem estaria armado Na rua 13 de outubro No bairro Jorge Teixeira Quarta etapa E seria o vulgo Ferrugem Os policiais foram até o local E se depararam com um homem Com uma pistola Na cintura Quando eles o abordaram Descobriram que se tratava do Kaique dos Santos De 23 anos Ele foi indagado aí Pela arma Por estar com aquela arma E ele confessou Que iria praticar assaltos Pela cidade Então os policiais Encaminharam o Kaique Para o 14º Distrito Integrado De Polícia E lá Descobriram que ele já tinha Passagem Por roubo Então Ele foi preso Pela Polícia Militar Volto com você É o estúdio Obrigada Bárbara Da Disney Agora vai cantar a música Da Disney Lá no Rei Leão Tem Rei Leão Será na cadeia O que Vinho Só Deus sabe o que Que o Ricardo inventou Agora Volta pra mim Que tem dica aqui No programa da comunidade Gente São 12 horas e 23 minutos A gente vai trazer agora Uma super dica Da Rose Sobre investimento Você que tá aí Querendo entrar Numa nova era E onda aí De investimento A Rose vai te dizer Como que você faz Rose é contigo Oi Márcia É isso mesmo E você Sabia que fazendo investimento Em Bitcoin Pode ter uma rentabilidade De até 30% ao mês E com saques Diários e imediatos Não é fantástico? Então Se você tem interesse Em conhecer e aprender Como investir Venha participar Do evento de lançamento Em Manaus Você pode ter Todas as informações Através desse WhatsApp 9 84 70 21 90 E Sua entrada Custará apenas 1 kg De alimento Não perecível Que será doado Para instituições Beneficentes Bitcoin O seu futuro Já é agora Obrigada Rose Muito obrigada Rose Tá aí uma super dica Da Rose De investimento Bitcoin Que é a moeda Do momento É uma criptomoeda Dá uma olhadinha Dá uma lida Tira as dúvidas aí Quando você for fazer O seu investimento Faz o investimento Com consciência Bitcoin realmente Tem uma grande Uma alta rentabilidade E você que está aí do outro lado Tem que estar bem informado Para fazer seus investimentos E Bitcoin É uma nova oportunidade Para você Tá bom? 3307-3951 3307-3952 Tem uma dica para você Uma coisa legal O Fundo Manaus Solidária Realizou o primeiro workshop De prestação de contas De transferências voluntárias A gente vai mostrar para você agora Põe no ar para mim O workshop foi destinado As organizações contempladas Com recursos disponibilizados Por meio de emendas parlamentares municipais E recursos de fomento Do Fundo Manaus Solidária A presidente do Tribunal de Contas do Estado Disse que não vai faltar suporte E os representantes O Tribunal ajuda A todos os prestadores de contas De uma maneira pedagógica A saberem prestar conta Para que eles possam Não ter problema Com o dinheiro público Um bate-papo Para orientar E sanar as dúvidas Foi assim que a primeira-dama E presidente do Fundo Manaus Solidária Definiu o workshop Realizado no auditório Da Prefeitura Municipal de Manaus Dúvidas que precisam fechar as contas Nós vamos tirar É uma coisa assim muito gostosa Não existe um protocolo Olha isso, isso Não, não Cada um tem sua particularidade 12 horas e 25 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Está aí O workshop para informações Para que você saiba como trabalhar Principalmente quando você lida Com dinheiro público A gente está falando de emendas Parlamentares aí nessa reportagem É importante você ter a consciência Dessa responsabilidade Eu lidar com o dinheiro público Mas sabe o que é melhor? Tem um manual A legislação está ali Para justamente dar para você Toda essa forma De você agir com o dinheiro público Tá bom? 12h26 Quem vem agora aqui na tela É o Emerson Santos Minuto Oferta Mais uma dica para você Do Minuto Oferta ao vivo Eu estou aqui na Torquato Tapajós Eu estou numa loja completa Acroã A Agroã você sabe É credibilidade É tradição no mercado E tem a Artuzinho aqui Hoje com a gente Nessa sexta-feira De muitas ofertas e promoções Tudo bom meu querido? Boa tarde Tudo ótimo Boa tarde Boa tarde A TV em Tempo E a todos do programa agora Vamos falar sobre as promoções Então Que continuam aqui na Agroã Olha Você que ainda quer encontrar Aqui a melhor lavadora Que é a Estil A RE98 Continua na promoção 10 de 79 10 de 79 Está imperdível Para lavar o carro O pátio Acondicionado Continua a super promoção Aqui na Agroã E para quem correr Até hoje Às 17 horas Nas nossas lojas Ainda vai poder participar Está concorrendo o prêmio Da promoção Amor que nasce e floresce Do dia dos pais Que vai ser o sorteio Amanhã no sábado Então dá tempo de correr Hoje sexta Vim comprar E participar do sorteio Aqui Para que amanhã Quem sabe O pai Seja sorteado Maravilha Tem a Agroã no centro Duas lojas no centro Duas lojas no centro Uma na Zona Leste Aqui na Torquato E no Rio Preto da Eva Que eu vou lá viu Vamos no Rio Preto também É isso aí Agora é o seguinte 10 de 79 e 90 Meu amigo e minha amiga Está dado Uma promoção incrível Você não encontra Esse preço em lugar algum Somente na Agroã No campo Na cidade E na sua vida E meu amigo Semana que vem História Que história é essa? Olha A chefe A principal A número um Em jardinagem Vai estar na cidade Exatamente Ela vai vir aqui E olha Todo mundo está convidado Quem quiser participar No dia 23 de agosto Sexta-feira E no dia 24 Sábado Tudo sobre jardinagem Workshop Shopping com a Vânia Chassot Que é especialista Em jardinagem Você que acompanha Nas redes sociais Pode procurar no Youtube Porque ela tem um canal E fala tudo sobre jardinagem Vai estar aqui na Agroã Em Manaus Maravilha! Daqui a pouco Eu vou te falar mais Desse mega evento Que vai acontecer Aqui na Agroã Da Torquato É contigo Márcia Daqui a pouco Eu volto Obrigada Emerson Você sabe que toda vez O oficial da banda Já que a pouco Vai tocar aqui de novo Você sabe que toda vez Que tem festival folclórico O Anderson do Rosa da Noite Vem aqui Para poder conversar com a gente Tudo bom Anderson? Tudo bom Márcia É um prazer Mais uma vez Essa grande audiência Estar no programa agora E obrigado A toda a sua equipe Show Ivan e você E toda a sua equipe Maravilhosa A gente está aqui Para convidar você Para começar hoje O maior festival folclórico Da zona norte e leste de Manaus É o festival folclórico Da Rosas da Noite E esse sucesso todo Graças a grandes parcerias Inclusive o programa agora Que a gente vem aqui em Manaus Toda está ouvindo falar No festival folclórico Da Rosas da Noite Que começa hoje 16, 17, 18 de agosto Semana que vem Continua 23, 24 e 25 Vai passar por lá As melhores danças folclóricas De Manaus As melhores bandas De Manaus Hoje Todas as noites Começa com as danças folclóricas Finaliza sempre Com uma banda Vai passar por lá Forró Ideal Jucinha Quero Quero Angela Rodrigues Forró Sem Frescura Vai passar por lá Jucinha Quero Quero Vai passar por lá Tu repetiu A Jucinha Quero Quero Repetiu a Jucinha Tu repetiu A Jucinha Quero Quero O Franco vai continuar É muitas atrações São muita banda Angela Rodrigues Ele já tem Crachada aqui da TV Vai ficar ao seu lado Zá e tá nervosinho Do mesmo jeito Para com isso Frank me diz Você já vem aqui Há um tempão né Anderson Quanto tempo tem o festival O festival já vai para 11 anos Aí eu acho que é o segundo ano Que a gente vem aqui Eu já vim aqui também Divulgar É o segundo não É o segundo dele Que é da turma É o segundo mesmo A gente já tá com muitos anos aqui Graças a Deus Essa parceria Convida todo mundo de novo aí Então pessoal Você é o nosso convidado todo especial Hoje é sexta-feira Como diz né Dia de tomar uma Sextou Sextou Você é o nosso convidado todo especial Vem participar e prestigiar Da 11ª edição Do Festival Folclórico Rosa da Noite Vai estar passando por lá Para você dançar Se divertir Forró ideal Angela Rodrigues Jucinha Quero Quero Forró sem frescura Xandinho e balanço da sanfona Decorou direito Olha isso aí Leninha Tsunami Tá bom Tsunami Vambora Olha só O endereço é no bairro Cidade de Deus Na avenida Trático Paranaense Com a Leopardo No antigo JD Eu esqueci o Xandinho O balanço da sanfona Mas ele falou Não tem problema E eu não esqueço do Gustavo O show que tá aqui Vai cantar Agora a gente vai pro intervalo E a gente vai sair dançando Pera aí Só na caixa Só na caixa Maestro Vamos nós Bolera é boa Bolera é boa Sai dançando O show Chameira menina Se é bom aí Ajuda eu aqui Me der uma roupeira Traz uma cadeira Com o caí Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Por que hein Vem Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando em sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago Encerro o estrago O show Ajuda eu aqui Me der uma roupeira Traz uma cadeira Aqui com o caí Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Por que será hein Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando em sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô pegado Aí vai ser pior o estrago Isso é gostando do show É sucesso e o povo gosta Tchau whoi Tchau 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 Obrigado.